Bom dia a todos e a todas. Eu posso falar que o pessoal como um todo está inteiramente presente nessa frente. Isso nos dá alegria e isso é uma necessidade. Nós, talvez, nos últimos 12 ou 15 anos, não tenhamos vivido um momento de tantos ataques institucionais, oficiais, culturais e teológicos aos direitos humanos. Uma quadra com muitos tons de cinza que se refere aos direitos humanos. A gente vê isso a cada minuto em muitos discursos dentro do plenário da compra dos deputados. A gente vê e sente isso a cada minuto em dias seguidos na agressão. Ao diferente, ao diverso, àquele que não é considerado padrão dentro da sociedade. Nós vemos ataques a direitos trabalhistas quando são aprovadas como início de um ajuste fiscal. Não a taxação de grandes heranças, não o imposto, a contribuição sobre o lucro líquido dos grandes investidores financeiros, mas que é nos direitos dos trabalhadores que são reduzidos. É fácil, né? E aí tem-se maioria. A gente vê em comissões que daqui a pouco vão estar funcionando, a tentativa de esmagar de vez os povos indígenas. A gente viu semana passada que até mesmo o direito humano do consumidor saber se tem ou não transgênico, elemento geneticamente modificado que ele come, está sendo atacado e minimizado. Portanto, olha, a barra está pesada. Por isso, nem tudo cabe na institucionalidade. Ah, mas não tem a comissão de direitos humanos? Tem, mas lá também os inimigos dos direitos humanos estão presentes. Eles vão, insuficientemente na guerra feia, os comunistas insidiosamente se inserem, de maneira solete para atacar a consciência das pessoas, aquela cascada agora é concreto e institucional e aberto. Não é nada solete nem insidioso. Os inimigos dos direitos humanos, os inimigos da igualdade fundamental entre os seres humanos, saíram do armário, estão vivos, ativos, presentes e quase hegemônicos. Por isso, essa frente tem um papel fundamental, porque ela não fica cingida aos marcos da institucionalidade e pode abrigar todo tipo de luta, onde a opressão tem que haver resistência. Por isso, o nosso chamamento é que todos estão aqui presencialmente, nesse mundo em que tudo vira internet, isso dá uma irresponsabilidade danada. Quando você faz um evento no Facebook, mil e quinhentas pessoas garantem que vão. Chega lá, vão ser cinquenta. Melhor do que nada, mas a gente fica muito irresponsabilizado quando fala indiretamente. Aqui, olha, cada um que está aqui, mesmo quem parou para ouvir, vai ser membro dessa frente parlamentar. Eu quero encorçar a todos para que a gente possa tomar posse de novo da luta que é nos direitos.